Tratar a micose dos pés requer paciência, pois as medidas são geralmente longas e contínuas. No entanto, com a adoção de algumas ações, é possível prevenir e até mesmo eliminar de vez o problema. Aí a gente tem vários tipos de micose que podem afetar os nossos pés. Tanto as micoses, que é a zonicomicose, que é as micoses de unha, quanto também as tíneas, que são plantares, ou seja, a micose na planta do pé, quanto também as tíneas interdigitais, que já são micoses que vão interferir entre os dedos, que são as temidas frieiras, né? Então, todas essas micoses, elas nos atingem e causam muita dor ou, às vezes, desconforto. Então, elas estão presentes em todos os lugares, principalmente quentes e úmidos. Então, bordas de piscinas, saunas, também ocorre muita infecção por instrumental não esterilizado. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também, porque em casa acontece muito de um mesmo cortador ir para várias pessoas da casa, né? Então, aquilo se esparrama. Também tem o fato de outros compartilhamentos, como de calçados, também ocasionam muito isso. É muito importante fazer a prevenção e tomar os cuidados para que os pés não sejam acometidos pelos fungos, que podem trazer dor e desconforto. É muito simples preveni-los. Uma vez que a gente pode ir de chinelo, numa sauna, na beirada da piscina, andar lá de chinelinho, isso aí já vai ajudar demais. Evitar aquela água que fica ali no box, quando a gente toma banho, fica uma empossada, e aquilo ali é uma fonte, assim, incrível de contaminação. Então, usem chinelos, isso já vai ajudar demais. Lavem sempre e sequem muito bem os pés. É um dos pontos, assim, mais principais. É a higienização. E essa higienização de forma adequada, com escovação, com secagem adequada. Secar é secar mesmo com papel toalha, de preferência, porque aí o papel toalha você vai secar e vai jogar fora. E a toalha, infelizmente, você vai secar e não vai jogar. Então, seria ideal o papel toalha, nesses casos. Principalmente, chuveirões também, ocorre muito essa contaminação também, vão de chinelo. O podólogo deve ser procurado sempre que o paciente observar que algo não está normal nos pés. Além, é claro, no caso de algum desconforto fora do habitual. Primeiro, desconforto estético, muitos vêm por esse desconforto, porque está achando a unha feia, ou porque ela está amarelada, ou está esbranquiçada. Então, primeiro, vem pelo lado estético. Mas, ocasionou dor também? Podem vir também. Agora, tem a medida preventiva, que é o que eu sempre falo. Gente, viu qualquer alteração nas unhas? Procure o podólogo, porque nós estamos aqui para isso, para cuidar, para trazer o tratamento. Todos os cuidados necessários. A gente também vai indicar modos corretos de cortar a unha e além também da proteção e prevenção em casa.